Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Cida Reis e a nossa aula de hoje vai ser essa linda bailarina que vocês estão vendo aqui, olha como ela é linda, uma bailarina deitadinha, olha o corpinho dela, os bracinhos articulado, cabelinho de lã, então ela é muito linda, eu espero que vocês gostem, então me acompanhe aí para vocês aprenderem essa coisa linda que é essa linda bailarina. Então, aqui são os moldes, os moldes, eu já cortei os bracinhos, aqui é o corpinho da boneca, o bracinho, a perna, aqui são os moldes e eu cortei já no tecido aqui, olha, esse tecido aqui, ele é um tecido de algodão cru, ele é um tecido de algodão cru, o nome dele, mas o indicado para vocês fazerem essa bonequinha seria malha cardada, que vai ficar bem melhor para fazer, ou então cetim com elastano também, vai ficar bem legal, mas dá para fazer com esse daqui também. Eu vou usar essa lã para me fazer o cabelinho dela, da boneca, não vai ser essa cor, é claro, vou fazer o cabelinho, vou ver ainda a cor que eu vou fazer. e eu já cortei aqui, eu vou mostrar para vocês como que eu faço para me cortar no tecido, eu vou tirar tudo aqui, que são as perninhas, uma bailarina aqui, né, vai ser uma bailarina, cortei a perna, vou cortar essa perninha aqui para vocês verem. Vou pegar o tecido, vou dobrar. Eu vou usar também, ó, tule, para me fazer a sainha da boneca, eu cortei aqui, ó, uma tira de 10 centímetros de largura, essa tira aqui tem 2 metros de comprimento. Eu vou pegar o tecido, vou dobrar ao meio, ó, para todas as partes da boneca, todas as partes do corpo, eu dobrei o tecido ao meio, por exemplo, essa perna, não, essa, esse bracinho aqui, por exemplo, dobrei o tecido ao meio, risquei com a caneta todinho e cortei. É o que eu vou fazer com a perninha aqui. Olha, eu vou pegar o tecido aqui, dobrado, tecido dobrado, para todas as partes, o tecido dobrado. Aí eu vou riscar com a caneta. Pronto, eu risquei com a caneta, agora eu só vou recortar aqui com a tesoura. Eu fiz isso com todas as partes do corpo, cortei, risquei e cortei. Aqui na cabeça, já cortei a cabeça aqui, duas partes iguais. Aqui na cabeça, eu corto sempre maior o tecido. Aqui eu risquei já, não deixei nenhum espacinho assim, porque essa aqui ela é grande, então já tiro ali um meio centímetro para me costurar. Mas aqui a cabeça eu fiz maior, cortei maior, tem as duas partes. Aqui é o tipo um fuchico, né? Peguei um pratinho, um pratinho, ele tem, acho que ele tem 15 centímetros, medindo assim, tem 15 centímetros, se não me engano. Aí eu risquei também e cortei, porque eu vou fazer um fuchico, o tipo um fuchico para colocar atrás da cabeça da boneca, que depois vocês vão ver como que eu vou fazer. Vou precisar de uma tesoura para cortar, né? Não falei isso que eu consegui falar. Vou usar também, para o enchimento, fibra de silicone. Para encher a boneca, vou usar isso aqui, fibra de silicone anti-alérgica. Eu sempre uso essa, porque eu acho que é a melhor. Então, fibra de silicone anti-alérgica, é isso que eu vou usar. Aí eu vou costurar, né, todas as partes aqui, ó. Eu vou costurar na máquina ali, vou costurar na máquina, depois eu vou desvirar e vou encher todas as partes aqui. Vou costurar todinho. Depois que eu costurei todinho aqui, ó, costurei o bracinho todo. Costurei o braço aqui todo em volta do braço. Aí eu vou fazer um furinho aqui, atrás, fazer um furinho aqui, ó, para me desvirar, para depois fazer o enchimento. Vou fazer isso com todas as peças. Aqui é o corpinho, vou costurar um pouquinho para vocês verem. Depois que eu costurar todas as peças, eu vou desvirar e vou encher. Vocês vão ver. Já estou aqui com todas as peças cheias. Desvirei e enchi tudo com a fibra de silicone. Aí fiz um furinho, ó, para me fazer desvirar e fazer o enchimento. Agora eu vou costurar todos esses furinhos aqui, ó. Vou costurar todos. Para depois montar a boneca. E aqui, para fazer a sainha com o tule, eu vou alinhavar toda essa parte aqui todinha, ó. Do início até chegar no fim. Vou alinhavar tudo aqui. Depois é só franzir. Eu já alinhavei aqui todo esse fuchico, que é para botar aqui atrás da cabeça. Eu vou colocar aqui atrás, né. Depois que eu alinhavo todinho, aí eu venho. Vou vestir aqui atrás na cabeça. Depois eu vou costurar aqui, ó, todos os lados. Deixar só um pouquinho aqui embaixo para eu encher essa parte aqui. Então já alinhavei todo. Aqui é o cabelinho que eu vou colar na cabeça. Aqui é a parte do cabelo, a parte da frente. Aqui tem 30 centímetros de comprimento. Aqui tem 10 fios. Eu enrolei 10 fios na mão para fazer isso aqui. Para fazer essa manguinha aqui, eu usei um tecido de cetim. Cortei um círculo. Ó. Aqui tem 18 centímetros. Medindo assim, tem 18 centímetros. Eu peguei esse pratinho aqui, risquei e recortei para ficar bem certinho. Para me fazer a manguinha. Depois eu vou alinhavar, franzir para fazer essa manguinha aqui. Vou usar essa fitinha aqui para amarrar na perna. Para fazer esse pezinho aqui, eu risquei o pezinho com a caneta. E pintei com tinta de tecido. Com essa tinta aqui. Essa tinta aqui é muito boa. Aí eu pintei com ela, ó, o pezinho. Esperar secar. Eu vou pegar uma caneta aqui para me mostrar para vocês como que vocês vão riscar aqui para fazer o pezinho. Vou riscar com a caneta para vocês visualizar. Porque não seria bom riscar com o lápis. Né? Ó. Principalmente que eu vou passar a tinta amarela. Se fosse uma tinta mais escura. Risco meu todo, ó. Olha. É assim que eu vou riscar. Depois eu vou pintar aqui com o pincel. Agitar um pouquinho aqui a tinta. Vou pegar um pincel. Para me passar a tinta todinha aqui nessa parte de baixo do pezinho. Vou passar a tinta todinha aqui onde eu risquei para baixo. De onde eu risquei para baixo. Pintar aqui tudo. O pezinho todo. Fazer isso com o pezinho todo. Depois eu volto para vocês verem eu montando a boneca. Antes de costurar essa parte de trás aqui, eu tenho que fazer o olho e a boquinha dela. Então, vamos fazer. Já fiz um olho. Aqui eu usei um botão. Esse aqui é um botão. Vocês podem usar uma pérola ou um botão. Aí eu vou vir aqui, ó. Eu vou fazer assim. Para me fazer certinho, ó. Ó. A mesma medida aqui. A mesma... O mesmo tamanho daqui para aqui. Daqui até aqui, olha. Eu tenho que ver aqui, ó. A olhômetro mesmo. Olha assim, ó. Aí eu vou medir. Não estou medindo. Estou fazendo aqui uma base. Aí eu venho com a agulha. Pego o botão. Passo. Volto para lá. Bom, essa eu vou puxar. Puxar bem aqui. Vou voltar várias vezes para lá. Passo aqui no botão. Por dentro. E eu volto aqui. Vou fazer isso várias vezes. Eu estou fazendo aqui só um pouquinho. Mas vocês aí vão fazer várias vezes, ó. Passar. Passar a agulha. Eu vou fazer aqui um arremate. Passar o arremate aqui. Agora eu vou voltar para me fazer os cílios. Vou fazer aqui um arremate. Vou fazer aqui um arremate. Faço o maior. Vou fazer agora o menor. Tá? Ó. Depois eu vou vir com a linha passando pra ficar igual a de cá, ó. Com essa espessura ali. Vou voltar com a linha aqui por cima. Ó, passando aqui. Vou fazer isso passar por cima dessas daqui também. Agora eu vou fazer a boquinha. Agora eu vou fazer a boca. Tô com a linha aqui na cor rosa. Vocês estão dando pra ver? Na cor rosa. Eu vou vir com a linha de baixo pra cima. Aí eu vou puxar um pouquinho, assim, ó. Que assim meia boquinha. Tchau. 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 Fazer o arremate aqui. Puxo. Pronto. Agora eu vou costurar essa parte aqui toda. Pra depois colocar o cabelo. Vou costurar aqui tudo, ó. Deixar uma abertura aqui pra me encher essa parte aqui. A cabecinha já está pronta. Já enchi essa parte aqui. Deixei essa aberturinha aqui, ó. Que eu vou ver se eu vou colocar o pescoço por aqui. Eu vou ver na hora que eu for montar. Agora vamos... Colar o cabelinho dela. Vou pegar, vou amarrar três partes aqui e aqui. Vou medir assim pra... Se eu quiser fazer assim no meio, ó. Eu vou amarrar nos dois cantinhos. Se eu quiser assim de um ladinho, eu vou criar a minha do ladinho. Então, eu amarrei cá na frente e o outro aqui, ó. Pra me colar. Agora eu vou pegar a cola quente. Vou pingar uma gotinha aqui pra colar o cabelo. Só pressionar aqui um pouquinho. Que ela cola bem rapidinho. Vou pingar uma gotinha também aqui. Agora é só pressionar aqui. Fazer a mesma coisa aqui pra prender esse lado. Pode deixar assim feio, porque ela vai ficar escondido aqui, ó. Vai ficar tudo escondido, ó. Vai ficar só assim. Que agora eu vou colar esses montinhos aqui, ó. Isso aqui eu fiz assim, ó. Peguei, ó. Dei dez voltas. Dez voltas assim, ó. Dei umas dez voltas. Aí eu peguei. Fiz isso, ó. Dei aqui, enrolei. E... Dei os nozinhos aqui, ó. Dei três nozinhos aqui no meio pra ficar bem forte. Agora eu vou colar esse cabelinho todinho aqui, ó. Vou preencher a cabeça toda com esse cabelinho, ó. Assim. Vou pingar aqui a cola. Vou pegar, ó. Só vou colando agora aqui, ó. Na cabecinha toda. Esse cabelinho. Não tem nem como vocês verem a cola quente, porque fica longe aí. A tomada não fica aqui tão perto de mim. Então, vou fazer isso, ó. Vou colar aqui na cabecinha toda. Vou preencher aqui toda. Aí eu volto pra vocês verem como ficou. Olha como que já tá a cabecinha. Só vou terminar de preencher aqui. Depois que eu colocar o pescocinho aqui. Que eu vou costurar também. Aí depois é que eu vou preencher. Esse restante aqui. Agora vamos decorar o sapatinho, né? Aí vocês podem usar qualquer coisa. Eu tenho várias fitas aqui. Vocês podem usar fita. Pode usar... Esse enfeite assim, ó. Tem vários enfeites nos armarinhos que vocês forem aí. Olha que bonitinho esse daqui. Então, vocês vão usar aí a criatividade de vocês pra usar. Ó, vou passar a cola quente. Eu vou colando aqui, ó. Passar aqui um pouquinho. Olha, eu passo a cola quente. Eu queria passar só uma fitinha. Essa fitinha aqui. Só que eu... Como eu risquei com a caneta, aí fica... Pode mostrar, né? Fica feio, né? Então, por isso que eu vou usar isso aqui. Mas pode ser uma fitinha, qualquer coisa. Então, eu vou colar todinho, ó. O sapatinho. E eu volto pra vocês verem. Olha como que ficaram os sapatinhos. Olha. Agora, eu peguei aqui um metro de fita. Um metro dessa fitinha aqui. De 7 milímetros. Eu vou colar aqui, ó. Vou pingar a gotinha da cola quente aqui. Vou vir com a fita. Dividir ao meio. E vou colar ela aqui, ó. Agora, eu vou pro lado. Vai, mas é ruim fazer isso. Assim, é bom. No corpinho dela é mais fácil. Eu vim fazer assim, fica bem mais difícil. Aí, eu vou voltar pra lá. Aí, ou eu colo ela aqui, ou então eu vou dar um nozinho. A mesma coisa, eu vou fazer aqui no pé, nesse outro pezinho. Vou pingar a gotinha da cola quente. Vou vir, dividir aqui ao meio. E só vou fazer a mesma coisa. Agora, vamos montar o corpinho. Olha. Essa perninha tem que ficar esticadinha, porque ela vai ser uma bailarina deitada. Então, olha como que eu vou fazer. A perninha é essa assim. Vou pegar uma linha bem forte. Essa linha aqui é uma linha de crochê. É claro que deveria ser da mesma cor. Eu tenho várias linhas de crochê, de todas as cores que vocês imaginarem. Mas, eu não encontrei. Procurei ali, tava com pressa. Não encontrei a cor branca. Mas, eu tenho a branca também. Eu gosto de fazer com o botão. Que, eu acho que com o botão, deixa bem mais... Mais firme. Vou passar pra lá, ó. Aí, eu vou voltar. E, eu vou pegar o botão. Porque, eu acho que fica bem legal. Peguei o botão, já passei aqui, ó. Eu vou voltar aqui dentro do botão. Vou voltar aqui, ó. Aí, eu vou vir aqui, ó. Para o outro lado. Vou passar na outra perninha, que tem que ser assim. Nessa posição, a perninha de cá. Pega um outro botão. Eu tenho um monte aqui. Mas, difícil é encontrar um. O que eu quero. Pega aqui qualquer um que eu encontrar pela frente. Volto aqui no buraquinho do botão. E vou lá para o outro lado. Passar novamente lá na perninha. Volto aqui no botão, ó. Agora, eu só vou arrematar aqui. Vou arrematar. Para depois, eu vou montar os bracinhos. Eu faço isso aqui, ó. Umas três vezes, ó. Depois, é só eu pegar e arrematar. Eu vou arrematar aqui, ó. Para ficar escondidinho aqui. Por dentro. Eu vou fazer aqui um... Um nozinho, ó. Uma laçadinha. Passo a agulha por dentro. Faço isso. Eu vou fazer três vezes. Que é para deixar bem firme. Eu venho aqui, ó. No outro lado. Vou fazer a mesma coisa. Passar mais uma vez aqui, ó. Passar aqui. E vou só fazer isso. Arrematar agora. Volto aqui. E eu vou arrematar três vezes aqui, ó. Nesse cantinho aqui. Depois, eu vou voltar para a gente colocar os bracinhos. Então, eu vou arrematar aqui e cortar a linha. Vamos montar agora o bracinho. Já prendi aqui, ó. As perninhas. Agora, vamos... Os bracinhos dela. Olha. Eu vou vir aqui. Dois bracinhos, olha. Essa coisa mais fofinha. Se quisesse colocar a roupinha, você poderia também. Eu não coloquei, mas pode. Fica lindo também. Agora, eu vou dar um pontinho aqui, ó. Essa linha azul que não... Combinou. Aí, eu vou passar aqui, ó. Pego o outro bracinho. Agora, eu vou passar um botão também. Agora, eu vou voltar para o outro lado, novamente. Aperto aqui, ó. Aperto aqui, ó. Pra passar a agulha. Vem lá no bracinho. Minha linha tá pequena. Minha linha tá pequena. Eu peguei a linha pequena. Pego o botão aqui, ó. Passo no botão. Os dois furinhos do botão. Aí, eu vou para lá, novamente. Que é para mim ter certeza que o bracinho vai ficar bem firme aqui. Tô voltando aqui no botão, novamente, ó. No furinho do botão. Agora, é só arrematar. Do mesmo jeito que eu fiz com as perninhas dele. Da boneca. Eu vou vir aqui, ó. Na parte de dentro. Eu vou puxar aqui, ó. E eu vou arrematar aqui. Fazer a laçadinha. Fazer a laçadinha aqui. Na minha agulha. E puxo aqui. Fica o corpinho articulado, ó. Ó. Os bracinhos mexem. As perninhas também. Agora, eu só vou... Eu vou dar mais uns três nozinhos aqui. E vou cortar a minha linha. Olha. Agora, eu vou pegar a cabecinha. Eu vou encaixar o pescoço. Aqui nessa parte. Eu vou ver se... Eu vou colocar aqui. Eu vou encaixar. Se eu quisesse, eu poderia colar. Mas eu acho que costurando, fica bem mais seguro do que colando. Então, eu prefiro sempre costurar. Mesmo se eu colar, eu vou costurar também. Então, eu vou encaixar aqui a cabecinha no pescoço. Agora, eu vou... Eu já tô costurando aqui, ó. Como eu falei com vocês, eu vou dar a volta todinha no pescocinho, ó. Costurando. Fazendo os pontinhos aqui, ó. No pescoço todinho. Pra deixar ele bem mais firme. Eu não colei. Só tô costurando mesmo, ó. Eu vou fazer isso aqui, ó. No pescoço todinho. Vou dar a volta toda no pescoço. Aqui, eu já coloquei a sainha, ó. Eu franzi. Aquele pedacinho que eu mostrei pra vocês. Coloquei aqui. Só fiz colocar e amarrar. Aí, eu peguei mais um do mesmo tamanho, ó. Franzi todinho aqui. Porque eu achei que esse ficou pouquinho. Então, eu franzi aqui, ó. Todo. Foi isso que eu fiz com o que tá aqui, ó. Eu franzi assim. Aqui. Aí, eu pego. E amarro. Eu venho aqui na cinturinha, ó. E só vou amarrar. No corpinho dela. Eu resolvi colocar esse shortinho. Porque eu achei que ia ficar bonitinho. Combinando com a manguinha aqui. Mas não precisa você colocar, não. Só quem quiser mesmo. Coloquei porque eu achei que ia ficar bonitinho. Combinando com o sapatinho, né. Sapato, cabelo. Fita. Tudo combinando. Então, por isso que eu coloquei esse shortinho. Essa calcinha, né. Aí, eu amarro aqui. Depois, eu vou cortar essa linha. Pra não ficar essa coisa horrorosa aqui, né. Ó. Não dá pra vocês verem direito. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Não tem como ver direito. Não tem jeito. Olha. Então, gente. É isso que eu queria ensinar pra vocês. Eu vou colar só essa florzinha aqui no cabelo. Ó. Colar essa florzinha. É porque minha câmera já tá descarregando aqui. Não vai dar tempo nem de eu colar pra vocês verem. Mas eu vou colar. Quando vocês verem a foto, vai ser com essa florzinha encolada no cabelo aqui, ó. Então, é isso que eu queria ensinar pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido. Um beijão a todos. E até a próxima aula. Tchau.